Oi! Eu sou o Sonic! E este é o meu amigo Tails! Nós estamos no jogo Sonic 2! Hehe! Agora o Dr. Robotnik está mais diabólico! Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases de perigos! Ainda bem que você vai me ajudar! Não fiquei parado! Hehe! Corre aqui para me ajudar com o Sonic 2!